Música Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é se eu ficar com um pouco Louca vida louca, louca vida louca Os nervos sem opção, solução é ir pra pouco Eu fui diferente, o Lelê era a mente Se espelhava no cachê, tá no funk, linha de frente O jogo virou, Deus me abençoou Todos tem um livre-habito, eles foram e se cantou O jogo virou, Deus me abençoou Fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo, vai evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de cordão de ouro O pingente é Jesus Cristo, vai evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Raione Exclusividades Arrebentando e agitando a galera Raione Exclusividades Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar, só é seu bicar com o louco Louca vida louca, louca vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era médio Despejava no cachê, tá no funk, minha diferente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre habito, eles foram e se cantou O jogo virou, Deus abençoou Eu fui passo a passo na batalha, é no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos, de corda de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos, de corda de ouro O pijete é Jesus Cristo pra evitar olho gordo Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Raioni Exclusividades Único e original Raioni Exclusividades Aceita, meu amor Acha, 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 meu amor Obrigado.